Estão abertas aí as inscrições para a seletiva estadual do prêmio Sebrae Startup Summit 2024, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo das Américas. E para saber quem pode participar, claro que o meu querido Rony Oliveira vai estar ao vivo e vai trazer esses detalhes para a gente. Rony, estou ansiosa porque será que eu posso participar também? Quero saber! Oi, Stefânia, bom dia para você e para quem acompanha a nossa programação. Vamos já descobrir se você pode participar, Stefânia. As inscrições estão abertas, como você falou, como você bem disse. Serão até o dia 5 de maio, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse prêmio conversando agora com a Andrea Cavalcante, que ela é analista aqui do Sebrae e vai explicar para a gente os detalhes sobre essa premiação. Bom dia, Andrea, seja bem-vindo ao Mundo Mais. Estamos ao vivo e queremos entender quem pode participar dessa premiação, o que de fato é esse prêmio. Bom dia, bom dia a quem está nos acompanhando. Bom, esse prêmio, ele é uma competição realizada pelo Sebrae Nacional que tem o objetivo de reconhecer e premiar as startups que se destacaram com relação à inovação da sua solução, a viabilidade do negócio e o impacto e o reconhecimento no mercado. Como uma forma de assegurar que tenham startups de todos os territórios nacionais, tem agora as seletivas estaduais, como uma forma de selecionar 20 startups para poder compor o top mil dessa premiação. Então, por isso que nós abrimos a seletiva Prêmio Sebrae Startups do Piauí, que é a nossa seletiva estadual, que vai até dia 5, que temos o objetivo de estar selecionando essas 20 para fazer essa composição. E quem for selecionado nessas 20 startups, elas vão estar ganhando credenciais para participar do Startup Summit, que vai acontecer em Florianópolis, do dia 14 ao dia 16 de agosto. E além delas ganharem a credencial, elas vão poder também expor no evento. O Startup Summit é um dos maiores eventos do ecossistema de inovação, então é uma grande oportunidade de aumentar a visibilidade da startup que for premiada nesses top mil. Andréa, e quem pode participar? Como é que deve fazer para poder conseguir realizar a sua inscrição? Até quando essas pessoas podem realizar as inscrições? Ótimo. As inscrições, elas são feitas na plataforma Sebrae Startups. Para poder realizar a inscrição, é obrigatório se inscrever nas duas seletivas, na etapa nacional e na etapa regional. Então, as startups, após se cadastrarem na plataforma Sebrae Startups, realizam a inscrição nas duas premiações. Precisam ser startups, na seletiva estadual só pode ser startups do Piauí e elas precisam se enquadrar como micro e pequena empresa também. Então, é só realizar a inscrição que a seleção no Piauí vai ser em duas etapas. Nós iremos avaliar primeiro o formulário de inscrição para saber como está o estado de maturidade dessas startups. Dessas que se inscreveram, vamos selecionar 30 para poder ir para a segunda etapa, que é quando nós vamos fazer uma sequência de pitches para poder ver como está a desenvoltura da empresa, para poder apresentar a sua solução. E aí sim, a gente seleciona as 20 para ir para o Top 1000. Bom, então só para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a premiação também. Acho que é importante destacar isso. As pessoas de casa que já sabem que podem se inscrever, ficam interessadas em saber. Então, o que é que você tem de premiação? Para quem for dos Top 1000, como já foi dito, vai ganhar a credencial para poder participar do Startup Summit. E também a possibilidade de expor no evento, porque são 876 estandes, então 10 mil, só esses 876 vão poder expor, mas é uma possibilidade muito boa. E para quem for para os Top 100, vai ter a testeira do estande personalizada como Top 100 do Prêmio Sebrae Startups. Nos que foram os Top 30, que são os três melhores colocados de cada categoria, eles vão estar recebendo a premiação de 10 mil reais. Para os Top 10, receberão a premiação de 40 mil reais. E o grande vencedor vai receber a premiação de 250 mil reais. E também acesso a mercados nacionais e internacionais, que é o grande objetivo dessas startups que estarem participando. André, obrigado por receber a gente. Foi um prazer esclarecer essas informações. para quem está nos assistindo. Então é isso, Stefânia. Acho que você tirou as suas dúvidas aí, se pode ou não participar. E você de casa, que tem interesse, que agora já sabe as informações, tem até o dia 5 de maio para realizar sua inscrição. São vários prêmios, então tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. E Rony, você vai comigo? Stefânia, volto contigo. Rony, você vai comigo? Vamos, vamos junto. Fechou, fechou, fechou. Com certeza, Stefânia. Até mais, Rony.